Eu estou pronto! Eu também! Super pronta! Eu também! As aulas estão de volta 100% presenciais. E a Prefeitura de Uberlândia está com tudo pronto para receber nossos alunos. O transporte escolar foi vistoriado e os motoristas estão vacinados. Os laboratórios de informática estão prontos. Neste ano começam as aulas de robótica e mais de 11 mil tablets foram distribuídos. Os kits escolares serão entregues no início das aulas. E a merenda escolar foi reforçada, estando garantida para todos os alunos. Os professores e a equipe pedagógica foram vacinados. E a cada dia mais e mais crianças e jovens estão sendo protegidos. Fizemos o dever de casa e nossas escolas estão prontas para receber seu filho com muita segurança e carinho. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais! Fazer bem! Fazer bem!